Aqui na frente tá tendo altas batalhas, opa, olha só, tem um Omni Raptor, eu achei que ele ia me pegar agora Peraí, passando aqui próximo, nossa, cruzei pelo Tenonto, ele nem me viu, aí me afastei aqui ó, pronto Agora tô tranquilo, dá pra observar melhor Ai, o Tenonto tá vindo, o Tenonto tá vindo aqui, corre, corre, corre Ai, escapei, mandei ameaça Caraca, e tem um Stegossauro do outro lado, tem o Tenonto ali e o Stegossauro do outro Vamos correndo aqui ó, dando uns pulinhos, pegando velocidade E aí Stego, beleza? Tá olhando pra mim, parece um boss do Dark Souls É, e o Tenonto tá ainda lutando lá com o Omni Raptor O bom é que como ele tá aqui em cima da represa, é bem mais fácil dele se defender Já que ele só precisa ficar virado pra lá Já que aqui tem um Stegossauro, né, então tipo, o Omni não vai conseguir passar pra cá Vai ter que cruzar pelo Stego Então, ele está em uma boa posição de defesa E eu tô aqui como introbetido mesmo E tentou pegar, ele quase pegou o Omni Raptor Vou utilizar o Fa... Oh, pera Eu tenho que cuidar aqui, ó Tem um Omni tentando subir e tem outro chegando ali em cima Ai, 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 tá complicada a coisa Olha só Ih, ele acabou caindo aqui, ó Estão pulando ali em cima dele O Tenonto tá tentando dar alguns chutes E a gente só tá observando daqui Ih, caiu Nossa, se foi Beleza, temos agora uma carcassinha de Omni Raptor pra nós Enquanto isso, o Stego tá indo embora lá, ó É, o Tenonto tá tentando se afastar ali Os Omni Raptores estão vendo se vão na carcaça ou se vão pra cima do Tenonto mesmo Mas acredito que eles vão embora O bom é que no nosso cardápio é bem variado Dá pra comer de tudo, inclusive o Omni Raptor Eu vou descer agora, aproveitar que temos uma carcassinha Eu só tenho que cuidar aqui pra não me quebrar Ó, vamos descer aqui Na cautela Bem na manha Descer pra cá Descer aqui Nossa Ih, rapaz Olha só o Omni Raptor aqui devorando a carcaça Por favor, Omni Raptor Não me ataque Eu só quero um pedacinho dessa carcaça aí, ó Eu tô escondido aqui porque eu vou ter que esperar, né Ele se empanturrar Aí, beleza, ele acabou de sair Tá, eu vou me panturrar aqui agora, aproveitar que o Omni Raptor foi embora Vamos devorar aqui a carcaça Pegar o máximo possível de nutriente E aí a gente sai correndo Felizmente, aqueles Omni Raptores, acredito eu, que foram pra cima do Stegossauro Então eles querem outros nutrientes Estamos quase, quase enchendo aqui Caraca, veio do nada aqui um Omni Raptor Mandar amizade pra ele E aí, Omni Raptor Tá tranquilo? Ô, calma Não confio muito, galera Eu vou pular nele, sério O quê? Pulei nele aqui Aí, beleza? Saí Sai pra lá, bicho Tá, eu vou sair correndo aqui agora Porque eu já consegui o que eu queria Que era justamente alguns nutrientes E também encher um pouquinho a minha fome Que eu tava sedento De fome Não de água De água também, né Tá diminuindo ali Beleza, já saí correndo Ele tá mais pra trás ali E agora a gente encontra um local pra gente poder descansar Consegui me afastar já daqueles Omni Raptores O bom é que a gente encontrou um local aqui pra gente Maravilha Eu acho que dá pra ficar por aqui Eu acho que a gente não vai ter problema com Danos Acredito eu Eu vou deixar já ali 100% pra gente não se preocupar com a água E olha lá o Stegossauro Ainda tá no mesmo lugar Tá só esperando os Omni Raptores aparecerem Tô atravessando aqui pro outro lado E o Stegossauro tá indo pro outro lá, ó Tô chegando aqui, perfeito Eu sei que é meio arriscado, mas Tem que arriscar, galera Vamos arriscar aqui Chegando aqui agora Já estamos bem protegidos E aí? Pronto, pessoal Tranquilo Dá pra continuar aqui sem problemas E rapaz, eu tenho que nadar mais? Não tem problema Seguimos aqui Já estamos aqui com 63% de crescimento Então basicamente a gente já tá adulto Estamos aqui com 100% de vida 100% de estamina E eu tô sentadão aqui observando pra ver Se alguma coisa passa pra gente capturar Por enquanto nada Eu já tô ficando com fome Já tô ficando com sede O que é um problema Mas ainda nada grave Então tá tranquilo E eu sei que vocês não estão me vendo Porque eu tô aqui camufladão Aqui eu, ó E beleza Completamente stealth Tá, a gente pode ir pra lá Ou ir pra lá Tanto faz os dois lugares A gente vai encontrar Eu acho que de qualquer maneira Até porque é um local Bastante movimentado por aqui Nessa redondeza Acho que eu vou seguir Naquela direção ali, ó Eu sei que tem a cratera de lama A gente pode encontrar algo lá Ou se eu for por aqui Tem aquela cruzada Que geralmente tem bastante predador E pode ser complicado pra nós Até porque a gente tá sozinho por enquanto Lá longe tá passando um piteira Ele tá cruzando aqui em cima E eu acho até que é um filhote Pelo visto Nossa, ele tava bem ali na lama Se eu tivesse chegado um pouquinho antes Talvez a gente até conseguiria pegá-lo Mas falando em alimento Nós temos duas carcaças aqui na frente Tem algumas outras aqui em volta Eu acho que até que eu vou nessa aqui, ó Parece que tá mais perto Sei lá, pelo que dá pra ver Bom, vamos correndo aqui, ó Tô chegando É aqui, galera Eita, passei Nossa, olha só Será que dá pra comer ou tá podre? Acho que dá pra comer Bom, vamos nos alimentar Tá subindo ali, ó Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão Ih, rapaz Estamos aqui infectados com alimento É, realmente tá podre Agora olhando melhor Tem até aqui os insetos em volta Ih, dei mal, galera Dei mal Infelizmente a gente acabou Tô vendo ali, ó De repente se a gente comer alguma comida boa Já melhore Que é aqui na frente Acabei de ver um filhote, eu acho Olha, ele correu pra essa direção Eu vi ele passando aqui Tem ali um grupinho de carnotauros Mas não era carno Era alguma coisa pequena nessa direção aqui Três dias depois Caraca, olha só isso aqui O tanto de carcaça Tem até um deino ali na água Eu acho que o estegossauro fez a limpa Tá cheio de carcaça aqui em volta Temos aqui um grande deino Essa aqui eu acho que tá meio de composição Essa aqui tá melhor Nossa, dá pra comer tudo agora Ó, tá ali o estego Tem mais alguns deinos aqui Todos derrotados Vamos comer o estegão Pelo que eu vi Tem pelo menos uns dois ou três Vou tentar atravessar ali Ele tá comendo ali também E vou subir ali, ó Pra ter uma visão melhor do que tá pra vir Eu sei que vai ser meio arriscado Mas não tem problema Acho que esses pequenininhos aí Nem conseguem pegar a gente A gente é muito rápido no caso Manda ameaça Vambora Aí cruzei E valeu Perfeito Rapidamente conseguimos passar pra cá E pronto Podemos sentar aqui agora Ó, ninguém seguiu a gente E tá ali os dois Só devorando as carcassinhas E tem até um filhote deino Até ele foi pra vala E pelo que eu vi Essa batalha consistiu entre dois estegossauros E um grupo grande de deino É, pra vocês verem a força do estegossauro Imagina dois, né No caso E agora que eu vi Tem mais uma carcaça lá, ó Além dessas aqui do lado E o cara acabou de pegar o filhote ali na boca, ok? Tem mais aquela lá, ó A gente pode ficar com aquela de repente Agora tá cruzando aqui, ó Será que ele quer entregar pra mim? Ó Eu acho que ele quer entregar pra mim, galera Ah, eu não quero confiar muito Ele me deu a carcassinha aqui, ó Que bonito Ó, mandar amizade Aí, mandei uma amizade pra ele Vamos ver É, ele mandou um gronido aqui também, ó Caraca, ele deixou uma carcassinha pra mim Vamos comer então, né E é com este gesto de gentileza Que a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí de deixar o likezão E claro, ativar o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Lembrando que a gente tem aqui o Seja Membro do canal E também o site oficial Tudo na descrição Valeu Tchau 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 Tchau